Vamos continuar falando em oportunidade? Priscila falou aí do ensino superior e eu trago agora vagas de emprego para a turma que é da região. Rodô. Em Arasatuba, contrata-se operador de produção, auxiliar de produção, atendente de lanchonete e açougueiro. As vagas estão no Balcão de Empregos, que fica na Avenida Valdemar Alves, número 50. Atenção você que é de Presidente Prudente, existem vagas para auxiliar de escritório, jardineiro, açougueiro e auxiliar de limpeza. As informações pelo e-mail balcão.presidenteprudente.sp.gov.br Já em São José do Rio Preto, as contratações são para atendente, auxiliar de instalação, operador de caixa e padeiro. Você pode cadastrar o seu currículo no site riopreto.sp.gov.br barra balcão empregos. A gente mostra uma pequena parcela das vagas disponíveis na região, mais no nosso portal de notícias, no sbtinterior.com barra empregos. Você tem acesso a outras muitas vagas no Oeste, Noroeste Paulista, inclusive em outras partes do Estado e também do Brasil. Além disso, você tem acesso a uma plataforma que é paga, mas nós damos um presentaço para você de 15 dias para você deixar seu currículo cadastrado e concorrer a uma vaga. sbtinterior.com barra empregos. Está tudo lá para você acompanhar.